Isso aí pessoal, novamente aqui Erlândia Zeredia com o nosso aluno Rubílio. Hoje para dar uma sequência no treino que estamos fazendo com ele, que é trabalhando um pouco mais o foco e a atenção dele, agregando alguns comandos como condução, alguns comandos de obediência. Mas nesse vídeo a gente só vai focar, trabalhar um pouco com o foco e a condução prestando atenção mais no condutor. Vamos lá? Beleza? Junto! Ok. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.